Música Música Tu, 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 ele tá com fome Tu, 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 não vai me pegar Tu, 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 você não me come Tu, 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 tubarão sai pra lá Eu navego os sete mares Vivo feliz no fundo do mar Eu me alimento de quase tudo E se dê mole posso te pegar Eu me alimento de quase tudo E se dê mole posso te pegar Vai embora, sai já daqui Nem sonhando você vai ganhar Mata a sua fome, longe de mim Sai fora a tuba, procura outro mar Mata a sua fome, longe de mim Sai fora a tuba, procura outro mar Tu, 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 ele tá com fome Tu, 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 não vai me pegar Tu, 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 você não me come Tu, 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 tubarão sai pra lá Tu, 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 ele tá com fome Tu, 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 não vai me pegar Tu, 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 você não me come Tu, 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 tubarão sai pra lá Tchau 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 Tchau